Olá! Hoje vamos gravar então nossos favoritos de agosto. É, rapidinho, já estamos chegando no final do ano, né gente? Tá voando? Então bora lá começar. Eu vim mostrar dois produtinhos primeiro assim de corpo, né, pele. Um é esse hidratante aqui, esse body lotion que eu comprei na Forever 21, lá em Orlando, e eu esqueci, gente, de incluir no vídeo de comprinhas de Orlando. Me desculpem, tá? Depois que eu viajei, que eu tava usando esse produto, é que eu, tipo, me liguei, que eu esqueci de botar no vídeo. Mas é um produto super favorito, já tá, tipo, mais pro finalzinho, já de tanto que eu uso, porque eu amei o cheiro desse produto. Ele é o Blackberry Vanilla, tá? Então, ele já mora com Vanilla, e é bem cheirosinho, ele tem um cheiro azedinho, um pouco adocicado, sabe? Mas é mais pro azedinho, mais pra amora mesmo, então eu adorei o cheiro dele, que eu adoro cheiros, assim, frutais, florais, assim, mais azedinhos. E eu amo o cheiro de frutas silvestres, são as minhas preferidas pra comer também, né? Então eu adorei esse hidratante, e assim, pra mim ele super funciona no corpo, eu gosto de passar ele nas pernas também, fica super cheiroso. Gosto de passar, assim, depois do banho e tal. E ele é da marca Love & Beauty, by Forever 21, né? Então eu acho que essa marca só vende na Forever 21, não tenho certeza se na do Brasil vocês encontram. Eu vou dar uma pesquisada quando eu for no shopping, assim, vou ver se eu entro lá pra ele dar uma olhada se vende. Eu acho que essa marca vende aqui, não sei se vai ter o mesmo hidratante exato que eu comprei lá nos Estados Unidos, tá? Mas eu lembro que foi bem baratinho, não vou lembrar o preço dele agora, mas foi bem barato mesmo. E vem... quantos ml? 75 ml. Vem nessa embalagem rosinha, bonitinha, com a tampinha prata, besnaga, então super legal. E um outro produto que, assim, mesmo esqueminha de embalagem, só que esse tem uma tampinha que abre aqui, ó. Ele é brasileiro, e ele é um hidratante de mãos e cutículas, tá? Eu adoro, ele é o Secret Love da Belize, ou Belize, né, que faz parte da Rica, né, e eu adoro esse produto, gente, tem um cheirinho muito gostoso também. Eu lembro que na Beauty Fair do ano passado, quando eu fui, que eles estavam lançando essa linha de corporal e tal, eu lembro que essa foi a essência que eu mais gostei, eles deram vários sachês das outras essências também e tal, mas a que eu mais gostei foi essa, e super hidrata minhas mãos, deixa elas bem macias, cheirosas, hidrata as cutículas também, então eu adoro esse produto, gente, muito gostoso mesmo, e ainda mais agora no frio, né, tá tipo inverno aqui, então ainda mais uma ressecada nas mãos, nos pés e tal, então eu gostei muito. Agora de maquiagem, eu usei muito esse blush aqui da Vult, que ele é um blush mosaico, tá, assim, e ele é muito bom, gente, a embalagem dele já é fofa e tal, tem um espelho embaixo aqui, vem bastante produto, ele é bem pigmentado, tem resenha lá no blog, quem quiser conferir, tem resenha lá, eu demorei a fazer, mas saiu, né, um dia sai nas resenhas, tá, gente? Ele tem uma cor bem bonita, fica tipo um rosa meio coral, assim, nas bochechas, e fica com ar de saudável, tá, então eu gostei muito, ele é bem pigmentado. Um outro produtinho que eu usei muito esse mês, mais a parte do contorno, tá, que é esse... Ai, não tô conseguindo abrir. Blush Up da Dylos, que são duas cores, uma cor pra iluminar e a outra pra fazer contorno, né, que é, assim, um marrom assinzentado, né, ele é bem escuro, então tem que usar bem pouquinho, tá, eu pego, tipo, encosto, assim, bem de leve o pincel e aí já consigo fazer meu contorno, eu até tô usando ele hoje, não sei se tá dando aí pra ver na câmera, mas é um produto que eu gosto muito, assim, muito bom, a cor é ótima pra fazer contorno mesmo, ele não é nem um pouco alaranjado, né, então ele é realmente um produto certo pra você fazer contorno, ele cria sombra, tá, e o outro lado é luz, né, no caso luz e sombra, é o iluminador e o contorno. O iluminador eu não uso tanto, gente, assim, eu uso mais o contorno, mas às vezes eu uso iluminador também aqui embaixo dos olhos e tal, pra assentar o corretivo, mas eu confesso que eu não uso tanto, mas o contorno eu gosto bastante. De base, o que eu mais usei nesse último mês foi a Studio Fix Fluids da MAC, a minha cor é NC15 e a outra foi a Studio Fix Powder, né, que é essa daqui em pó, que eu também adoro, tá, gente? Adoro esses dois produtinhos da MAC, né, acho que eu não vi um sem eles, eu gosto muito dessa base aqui, ela é ótima, ela deixa em mim, assim, um efeito bem natural, mas tem uma ótima cobertura também, dura bastante, né, ela tem longa duração e essa daqui também é bem legal, assim, pro dia a dia pra usar sozinha, é, confesso que geralmente eu não uso ela sozinha não, eu gosto de passá-la junto com uma base normal, líquida, né, e eu passo ela por cima e tal, pra selar, é, mas às vezes também, assim, quando eu estou com preguiça, eu vou rapidinho em algum lugar, eu vou lá, passo ela toda na cara e... Eu usei muito a minha Revealed 2, da Costal Sands, que ela é tipo um dupe, né, pra Naked 3, da Urban Decay, ela vem com essas cores aqui, que são cores, assim, mais puxadas pro rosa, pro roxinho, é, mas eu acho ela bem legal, assim, ela tem vários tipos de cores, eu tô até usando essa maquiagem hoje, eu usei no côncavo, é, duas cores, uma, essa daqui, essa daqui, mate, né, que é tipo um marrom meio rosado, assim, mais clarinho, e usei esse outro aqui também, que é um marrom, mas é roxeadinho e também é mate, usei só no côncavo. E no resto da maquiagem eu usei outra palheta que eu usei muito, gente, esse último mês, que é a minha Lorac 2, tá, Lorac Pro 2, né, eu amo, vocês sabem que eu amo as palhetas da Lorac, né, eu tenho a um e sou apaixonada, a minha palheta preferida da vida, e depois essa 2, que é tons mais frios, e eu usei, é, dois cinzas e um outro no cantinho interno pra iluminar, eu usei esse Cool Grey aqui, que é mate, e esse outro que é o Charcoal, que é um cinza também, né, meio chumbo, assim, e usei a Snow no cantinho interno pra iluminar, e usei também essa Buff aqui no comecinho da pálpebra, então eu fiz essa maquiagem praticamente toda com a Lorac Pro 2, e com a Review 2 eu só usei no côncavo, tá, aqueles dois tons que eu mostrei pra vocês, então são duas palhetas que eu tô amando, assim, que são lindas, né, uma não tem nada a ver com a outra, mas eu amo as duas, e assim, mate pro dia a dia mesmo, eu uso, adoro usar essa minha palhetinha que eu montei, que é da Elf, ó, ela vem num estojinho assim, branquinho, tá, vende lá na lojinha, tá, gente, quem quiser, tem um link aqui no box de informações, é na Bombshell Store, e ela vem com um espelho bem grande, então é legal pra levar na bolsa, e aí você coloca as sombras que você quiser, até que aqui eu coloquei bastante, eu botei uma, duas, oito sombras, porque eu botei três bem pequenininhas aqui, tá, uma preta, uma areia, e uma outra meio taupe, e aí eu botei cores que eu uso muito também, tem várias aqui que já estão, tá com buraco, tem uma cor assim, meio perolada pra iluminar, tem uma cor que é tipo um beijezinho mate, um outro marrom mate, mais café, tem um vinho, e tem uma outra que é nova que eu botei aqui, que é da Elf, que eu ainda não usei, porque tava uma outra sombra que eu troquei, tá, mas eu usei muito essa palhetinha, eu uso direto, essa sombra já tem um rombo já, e essa aqui também já tá bem fundinha, então, realmente são palhetas que eu uso muito. Pra fechar, vou falar de batons, não teve tanta coisa esse mês, né, então, o favorito nem vai ser tão longo, eu usei muito esse aqui, o Megaless Liquid Lip Color, da Wet n Wild, tá, na cor Rose to the Occasion. Ele é aquele batom líquido normal que a gente tá acostumada, só que o aplicador dele é um pouco diferente da maioria, ele é mais assim, ele é todo achatadinho, né, ele não é aquele tradicional, e esse batom, ele, tipo, ele fica mais, mas ele tem uns brilhinhos, tipo uns glitters dentro, né, mas a cor dele é linda, parece muito com o Prague da NYX, que eu adoro, mas esse batom, ele dura a eternidade, você só consegue tirar ele mesmo com um demaquilante bifásico, então, assim, quando eu queria usar um batom sem ter que retocar o dia inteiro, eu usava esse daqui, tá, mas ele, assim, é bem seco, e ele tem uma textura, assim, bem mais grossa, né, então, tem muita gente que não se adapta a ele, até eu, no início, estranhei um pouco, mas hoje em dia eu amo esse batom. Dois da Dylos, que são até meus preferidos da Dylos, que eu usei muito esse mês, foram o Colan Massala, que é esse daqui, que em mim, gente, ele fica mais pra um marrom, assim, um marrom com fundo avermelhado, é como ele fica em mim, eu já vi em várias pessoas que ele fica, assim, mais pro rosado, talvez até uma cor mais bonita, mas em mim ele fica, tipo, um marrom, assim, com fundo vermelho, mas eu amo esse batom, pra mim, tipo, é a melhor fórmula que a Dylos já inventou, eu consigo até retocar esse batom, coisa que é milagre pra mim com os batons da Dylos, geralmente tem que tirar tudo e reaplicar. Com esse daqui, não, ele é super confortável nos lábios, ele dura, tipo, uma vida, dura o dia inteiro mesmo, em mim, não craquela, não esfarela, fica com a cor uniforme, então, esse batom, acho que foi o melhor, que a Dylos já inventou, assim, na história dela. E um outro que eu gosto muito também, adoro a fórmula dele, a duração, a aplicação, tudo, é o Sissone, tá? Também na Dylos, então, usei muito essa duplinha, e eu gosto muito de usar o Sissone também pra fazer misturinhas, tipo, sapatilha, que eu odeio, eu gosto de usar com o Sissone, porque daí ele fica uniforme e fica uma cor bonita também, fica bem mais legal. Um outro batom que eu usei muito nesse último mês foi o normal de bala, e um bem baratinho, também é da Wet n Wild, ele é o 902C, eu acho que essa linha também é mega last, se eu não me engano, mas são aqueles batons de bala, assim, mate, então, o 902C, como eu falei, o nome é Bare It All, e ele é um nude maravilhoso, tá? Eu amo esses batons, eles são bem confortáveis, bem fáceis de passar, bem pigmentados, e duram também horrores nos lábios, tá? Então, adoro, esse batonzinho é muito barato, gente, coisa de um dólar, dois dólares, entendeu? Tipo, absurdo. Então, foi isso, gente, esses foram meus favoritos do mês de agosto, como eu falei, não teve muita coisa, mas eu espero que vocês tenham gostado, tá, gente? Um super beijo pra vocês, não deixem de se inscrever no canal, não deixem de dar uma joinha e compartilhar com seus amigos, com seus familiares, tá bom? Pra ajudar na nossa divulgação. Beijo, tchau, tchau!